O Baquica na torcida, no quarto box especialista. Vamos à partida, chegando lá para o fora, energia rachas. Tudo pronto, todos colocados? Ragnarsson, Filling, opa, impaciência lá para o fora de Karadok. Atenção, foi dada a partida para o primeiro par, o partido excelente. Karadok, Gal Vitalino, Gal Vitalino toma a ponta, Filling e Pavão Misterioso vão lutando pela segunda, mais aberto, Karadok tomou a terceira, avança, tenta a segunda, Gal Vitalino tem a ponta, Filling vai forçar uma passagem por dentro do Karadok, já tomou a segunda e vem para cima do Gal Vitalino. Contorno a curva, chegada, entram pela reda final, Gal Vitalino apanhando na palheta, tem a ponta, o Filling corre em segundo, especialista lá por dentro, em terceiro, a 400 do vencedor, Gal Vitalino e Filling. Filling botou do lado e Gal Vitalino tem a ponta, meio corpo, tá brigando, meio corpo de vantagem, Filling corre em segundo e tenta descontar sobre o ponteiro somente os dois. Gal Vitalino, Filling, Filling, Gal Vitalino, Gal Vitalino, tá brigando, junta a cerca interna, meio corpo de vantagem, o Filling corre em segundo na ponta, Gal Vitalino, um corpo inteiro, meio corpo, Filling em segundo, Gal Vitalino, Filling. Cruza uma faixa final, Gal Vitalino, Filling, pavão misterioso, depois especialista, energia rachas até Karadok, o resultado...